E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer outro tutorial do ADAC World Rock. O procedimento hoje será o seguinte, vamos usar o painel intercom para reabastecer e rearmar a aeronave com ela ligada e isso, os tutorial que vocês têm visto é rearmar a aeronave com ela desligada, vamos fazer o contrário, é possível rearmar ela e reabastecer ela com ela ligada, por isso temos de pausar primeiro para iniciar esse procedimento, acompanha aí, vamos pausar a primeira, trem de pouso, flap, tudo ok, já autorizado o pouso, vamos pausar a primeira, senhores, flap, trem de pouso, freio Ok, ok, vamos tocar na pista, pouso manteiga, isso aqui é pouso de profissional, desculpa aí pessoal, quando eu pouso assim não me aguento, é melhor que, melhor não, melhor que pausar em porta-aviões, não é não, estou doido para que saia o F-18, não tem desafio melhor do que pausar em porta-aviões, ok senhor, vamos taxiar e entrar para a área de serviço, aí vamos iniciar o nosso procedimento, vamos rearmar a aeronave e reabastecer ela com ela ligada, por isso, bora lá, primeiro, acho que tem uma saída aqui à esquerda, é a segunda, aqui a primeira, você tem que estar bem vazio para conseguir parar lá, bora lá, vamos virar aqui, olha que sol lindo senhor da manhã, está parecendo o sol do centro-oeste, que eles são escaldante, bora lá, vamos ir para a área de serviço, quanto mais rápido, mais o vídeo fica menor, é para taxiar, luz para taxiar, beleza, vamos virar à esquerda aqui, né, teve um dia que eu estava voando à noite, eu passei direto aqui, rapaz, gastei um tempão para achar o caminho de volta, é, tem que conhecer o layout da base, senão você se fode tudo, não sabia onde que eu estava, estava parecendo um labirinto estranho aqui, olha ali, olha o tanto de estacionamento ali, opa, sistema resetado, significa o nosso plano de voo, ó, foi para Cocuia, pousou, já era parceiro, vou fazer um vídeo futuramente só para carregar um plano de voo, futuro senhor, né, amanhã, né, depois não, hoje vamos ensinar, hoje nós vamos ensinar como rearmar a aeronave e reabastecer ela com a aeronave ligada, você for ver vídeo aí no YouTube com ele desligado, vamos fazer o contrário hoje, imagina o tempo que você ganha só para chegar, liga o radinho do intercom, aquele rádio ali no fundo, né, chama o pessoal de terra, reabastece, é, rearma a aeronave e você sai correndo, você vai ver o tanto que isso é rápido, eu acredito que com o vídeo seja um pouquinho lento, né, mas, é só para ensinar mesmo, o procedimento em si é rápido, né, eu não preciso ligar a aeronave de novo, você ganha alguns minutos, vamos estacionar aqui, ok, tem dois suportes ali na frente, ah, o caminhão de energia, ah, isso é muito bom senhores, olha, vamos virar aqui, espaço, 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 vira, opa, muito perto, deu, 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 aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom, a direita temos o combustível e a esquerda temos energia, nosso famoso freio de mão senhores, bom, o nosso tutorial é ensinar a rearmar e reabastecer ela com o motor ligado, até a carlinga vai ficar fechada, só para o vídeo ficar mais realista, vamos dar uma sonhada lá fora, esse é o armamento que sobrou, algumas bombas e alguns foguetes, vamos ver o layout aqui, aqui, ó, esse é o armamento que tem, vamos trocar ele, bom, para isso, vamos usar o nosso, madrinha aqui, nosso rádio intercom, na função INT, ele tá na função VHF, para você se comunicar com a, com a torre, na função INT, você se comunica com o pessoal de terra, bora lá?